Fala meus bonitos e bonitas, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo, aqui nós vamos falar do nosso reviewzão de Dragon's Dogma 2 que foi enviado pra gente da Capcom pra gente testar, eu achei que eu não conseguiria, mas eu zerei a tempo, fiz bastante coisa, ainda tô em coisa pra eu descobrir dentro do jogo e a gente vai comentar um pouquinho sobre como é que tá o jogo, que é uma expectativa de muitas pessoas e talvez expectativa de muitos de ser o melhor jogo ou um dos melhores jogos desse ano Vamos comentar então de Dragon's Dogma 2, dê seu like, se inscreva aí no canal, beleza? E lembrando, se caso você achar que o jogo vale a pena pra você depois de assistir aqui, ele tá com promoção na nuvem saindo 50 reais mais barato, tá com porcentagem de desconto então garante seu Dragon's Dogma 2 lá, vou deixar o link aí na descrição e vem comigo pro vídeo Dragon's Dogma 2 ele se passa numa história meio paralela ali, então ele não tem ligação com o primeiro jogo embora tenha uma referência ou outra ali na história e até a forma de como começa a história, né, que é quando você tem o seu coração devorado por um dragão e você precisa pegar ali e reclamar seu coração devolta, né, e aí a história gira com base nisso, tem algumas intrigas que vai acontecendo no meio do caminho a história ela não é nada mirabolante assim, não espere uma história, tem seus momentos, mas não espere uma história totalmente assim que você fique, se levante da cadeira e fala nossa, que história braba, que negócio brabo, que coisa legal, você não vai encontrar isso na história, tá, tem seus personagens ali mas nenhum personagem que você, sei lá, daqui um ano você não vai lembrar mais deles, provavelmente, então não tem nada disso sim na história mas ela é uma história que dá pra seguir o rumo, tem uma riqueza, uma certa riqueza ali do mundo, universo do jogo, mas fica basicamente nisso, né assim que começamos o jogo, a gente pode criar o nosso personagenzinho, né, a customização do jogo é até bacana eles tiveram uma demo que eles liberaram ali, você podia customizar, e a galera criou bastante coisinhas, eu queria que tivesse um pouquinho mais de variedade de cabelo mas enfim, dá pra você criar as coisas legais, uns pawns bonitos ali, né, e falando em pawns ali, a gente tem as vocações que a gente vai escolher do nosso personagem que são as classes, e a gente vai criar o nosso pawn, que vai ser aí uma espécie de companheiro, um peão que vai acompanhar a gente e vai nos auxiliar nessa jornada, né, a gente tem 4 vocações iniciais disponíveis e algumas avançadas que a gente vai pegando conforme a gente avança, encontra alguns NPCs específicos dentro do jogo, e aí a gente pode trocar você pode trocar de vocação quando você bem entender, e cada vocação, inclusive o jogo te incentiva a você testar vocações porque tem um sisteminha ali, né, de tipo umas passivas que você pode utilizar de outras vocações na sua vocação atual se você tiver desbloqueado, então é interessante você até jogar com mais de uma vocação, por exemplo e aí a gente cria o nosso pawn, o peão, e é um sistema que eu diria que é um sistema online, mas não coop você vai criar o seu peão, e esse seu peão, você vai poder, as pessoas vão poder utilizar o seu peão na party dela, lá no jogo delas então você vai estar online, a pessoa vai acessar ali o negócio de peão, e vai aparecer os peões que estão disponíveis ali e você vai pegar aquele peão da pessoa, você pode até filtrar sem amigos, e você vai ver seus amigos que estão jogando e os peões dele, você pode utilizar os peões deles na sua party, peões esses que são controlados por inteligência artificial você também pode mudar as classes dos seus peões, mas tem classes limitadas que você não pode colocar neles apenas no seu personagem principal os peões, eles te auxiliam também na exploração do mundo seja às vezes pra atingir e chegar a algum local por exemplo, tinha um baú que com uma escada que tava bloqueada alguém tinha que subir lá em cima pra poder soltar a escada e aí eu apontei e um peão, tinha a skill de levitar, que era um mago ele foi lá, abriu o baú pra mim, e ainda soltou a escada ou tem outras skills de um peão que te joga lá em cima então os peões te ajudam, e também eles te ajudam te guiando nas quests às vezes fala, ah, você aponta ele vai te mostrar pra onde é a quest que você tá marcada como principal, como se fosse uma bússola ali no mapa e também eles vão ali lembrar das coisas, então por exemplo se você tá viajando com o seu peão, né que ele fica fixo ali e mais com o peão de outras pessoas quando você encontrar um baú, aquele peão vai comentar pô, esse baú aqui eu não tinha visto vou comunicar ao meu mestre ou seja, eles vão armazenar informação então pode ser que o seu peão, por exemplo vai conhecer onde tá um baú específico que você não encontrou ainda mas porque ele tava navegando com outros jogadores ele descobriu aquele baú e ele armazenou a informação pra te contar isso acontece muito você invocar peões que já fez um tipo de quest ele vai te indicar onde tá aquela quest e beleza, funciona legal é interessante o sistema de peão mas tem um probleminha aqui que é... não é a inteligência artificial ela tá bem melhorada em relação ao primeiro mas ao mesmo tempo é ela também porque existem momentos que você passa por uma escada por exemplo e o peão comenta ah, tem uma escada ali a gente pode acessar ali é aquela escada deve ter algum segredo você acessou aquela escada você descobriu tem um baú lá em cima, por exemplo você desceu o seu peão vai falar de novo ih, tem uma escada ali toda vez que você passar por aquela escada ele vai falar da escada mesmo você já tendo acessado então não tem uma programação nos peões pra falar pô eu já avisei o meu mestre aqui meu mestre já fez isso aqui então vou parar de falar não toda vez eu passo às vezes um baú já aberto ih, um baú aqui pô, eu já vi o baú meu amigo já abri esse negócio você tem amnésia então isso aí é um ponto negativo dos peões que até irrita um pouquinho que às vezes você acha que tem uma coisa ali e você já descobriu aquela coisa e, né depois de classe peões vamos ao combate os peões auxiliam a gente no combate a gente pode ter até 3 pessoas mais a gente na luta ali e cada vocação tem seu estilo diferente e são bem divertidas então cada vocação, cara vai dar uma abordagem uma forma diferente de você lutar você tem skills que você desbloqueia das suas vocações e você vai utilizando essas skills no combate você tem algumas passivas e o combate é muito bom muito fluido pra você que tá acostumado e eu também, né que a gente tem jogado muitos jogos muito parecidos no questão de action onde você loca a mira você tem parry você esquiva você vai estranhar isso em Dragon's Dogma você tem parry, por exemplo você tem esquiva mas depende da classe esquiva, por exemplo é só na classe de ladrão basicamente tem uma skill ou outra que dá uma é uma esquivada mas a esquiva propriamente é só no ladrão o parry, por exemplo é no guerreiro então você tem isso mas você tem algumas classes específicas e outras você só vai correr você vai ter que correr pra desviar e você não tem lock de mira que é outra coisa que é bem padrão hoje em dia então eu dei uma leve estranhada porque eu tava muito tempo sem jogar um, por exemplo eu nem lembro muita coisa dele e você que tá acostumado você vai dar aquela leve estranhada mas logo você acostuma o combate é bem delicinho ele funciona muito bem é bem divertido e por um lado é bem positivo porque ele sai muito do padrão que tá hoje em dia e é legal, né porque a gente já tá entrando num padrão ataque forte ataque fraco parry trava a mira não que eu não goste mas foi legal ver eles se desvincular disso daí uma parte bem importante do combate, né que a gente tem a barra nossa barra de estamina e ela vai se desgastando conforme a gente utiliza magias ataques básicos não mas também a gente pode escalar monstros tem classe que você não vai ter essa necessidade de escalar monstros você vai ficar mais à distância tipo o mago mas tipo o ladrão é uma classe que escala bastante e você tem muito dessa mecânica que é mega divertida, né porque os bichos tem partes fracas que você pode atingir e você escalar você vai conseguir efetivamente acertar aquela parte forte às vezes é uma cabeça por exemplo o arqueiro você faz mais fácil mas com o ladrão não então você tem que subir ali e acertar, né e é muito legal a forma de você escalar tem bichos que te levam lá pra longe, né você também tem uma certa interação com o cenário em alguns momentos de você utilizar seja algumas balistas que tem ali no cenário pra enfraquecer alguns bichos quebrar barreiras quebrar coisa com água e derramar nos bichos eu achei que eu veria mais interação com o cenário do que eu vi nos teasers tá e a maioria que eu vi foram já que estavam no teaser né então não tem tanta quanto eu imaginei tá então a maioria das lutas vão ser lutas diretas você não vai usar tanto o cenário assim como eu imaginava mas elas ainda são divertidas tá funcionam bem principalmente quando são bichos grandões é legal de lutar com eles pelo fato de você poder escalar e tal mas agora vamos pro negócio que é uma discussão complicada o mundo aberto desse jogo e é aqui que eu acho que vai separar um pouco o público uns vão odiar outros vão gostar outros podem até adorar a forma como é que é explorar o mapa do jogo o mapa do game é semelhante ali ao primeiro jogo né mas se você não jogou assim a forma de locomover né é bem lenta de certa forma mas eu diria que ele é tipo assim ele é um Elden Ring sem cavalo e sem fast travel quase você tem coisas que você vai descobrir no mapa o jogo não vai apontar um milhão de pontos de interesse pra você tipo você não vai ver que aqui tem uma cabaninha aqui tem não você vai andar e descobrir se você andou tinha uma dungeon uma caverna ali uma entrada uma caverna e você não viu passou direto não vai ter nada no seu mapa você não viu você vai ter que voltar pra explorar e você vai encontrar cavernas né você vai encontrar cavernas você vai encontrar alguns pontos de interesse algumas áreas que você acessa baú você vai encontrar na maioria das coisas tudo que você vai encontrar são cavernas algumas cavernas menores maiores médias outras bem gigantes que geralmente interligam um ponto do mapa pro outro né você tipo entra numa caverna e sai numa outra no outro lado do mapa isso acontece só que assim ele é menor no quesito variação ao Elder Ring então você vai encontrar cavernas e todas as cavernas serão idênticas são grutas cavernas mesmo algumas são cavernas maiorezinhas tem um sistema mais complexo você sai na outra como eu falei outras é tipo um corredor você entrou tem um baú ali dentro então tipo é uma caverninha mas nem se dá pra chamar de caverna né e nessas cavernas você encontra geralmente baús coletáveis itens que servem pra você fazer upgrade nas suas roupas você encontra também armas, armaduras e tal mas é mais escasso e elas não se diferenciam tanto das armas e armaduras que você compra nas lojas tem armas e armaduras mais exclusivas e mais fortes deve ter coisa ainda que eu não descobri inclusive mas você fica muito bem comprando os itens da loja no nível de desafio do jogo você consegue tranquilamente progredir o seu personagem comprando as coisas da loja porque elas são fortes elas funcionam bem tá então basicamente é assim a estrutura de mundo são mais cavernas que você vai encontrar como estrutura você vai encontrar alguns acampamentos ali que tem uns inimigos também tem tipo umas casinhas e tal você também encontra isso mas são bem simplesinhas e é assim que é o mundo aberto mas ele não te diz nada ele não te fala nada que tá ali você vai andando você vai descobrindo as coisas e isso é o sentimento meio Eldering ali né que a gente tem de comparação hoje em dia e que eu gosto então é muito gostosinho explorar e descobrir as coisas que estão no mapa né mas a gente tem a questão do fast travel né e da forma de se locomover pelo mundo que é onde o jogo pode pecar um pouco talvez né depende aí do seu gosto a primeira vez pô você foi da cidade X pra cidade Y você andou todo aquele caminho você vai ter que andar né é legal é divertido pô você tá explorando o mapa você tá descobrindo as coisas você tá encontrando dungeons você tá pegando baú etc aí você chegou na cidade você vai pra próxima cidade beleza um caminho novo tu tá explorando e tal quando tu vai andar por caminhos novos é muito bacana você explorar você anda tranquilamente não tem problema o grande problema é que o jogo ele muitas vezes manda você ir e voltar em vários pontos e aí que começa a ficar um pouquinho pode ficar um pouco maçante pra você eu comecei a sentir essa maçância muitas horas depois de jogar mas pode ser que você sinta logo no começo você pode viajar entre cidades utilizando o oxcart que é uma carruagem que vai te levar do ponto A a ponto B mas tem algumas complicações a primeira é que você pode ser parado no meio do caminho por bichos aconteceu comigo e acontece algumas situações engraçadas até eu tava ali distraidão lutando com os bichos quando eu terminei de lutar eu olhei pra trás a carruagem meteu o pé foi embora sem mim e eu fiquei na metade do caminho tendo que andar até a outra metade e em alguns casos eu fui inventar de lutar em cima da carruagem um mago lá os bichinhos vieram pra cima da carruagem um mago lá um parceiro meu um peão atacou uma magia de raio destruiu a porcaria da carroça e lá fui eu andando de novo então assim não é toda vez que você vai ser atacado é engraçado isso é uma situação que é legal mas você muitas vezes vai ficar no meio do caminho e você vai andar de novo a metade do caminho a primeira vez de boa o problema é quando você faz isso muitas vezes o caminho vai ficar monótono vai ficar chato porque eu tinha a visão do jeito que eles falaram que eles falaram pô não precisa de cavalo porque o mundo aberto é muito divertido isso me deu a sensação de que cara por mais que eu vá e volte naqueles locais eu vou ter situações diferentes eu vou ter sei lá uma quest que vai aparecer aqui do nada ou algo pode acontecer uma barricada cair coisa que não aconteceu e aí modificar algumas coisas e isso basicamente não acontece você até encontra umas side quests aqui ali que é ajudar a derrotar uns inimigos ou escoltar um NPC até o caminho e ele te dá um dinheirinho por isso e não é nada demais você vai encontrar coisas únicas às vezes você pode estar voltando o caminho e você não vê o negócio mas isso vai tender a ficar mais chato vai ficar meio você vai estar voltando andando no automático eu me peguei em alguns momentos só correndo de um ponto A ponto B ignorando os bichos porque eu já tinha explorado aquela área inteira então na primeira vez que você está debravando o mapa descobrindo as coisas mano é muito legal caminhar você nem vai sentir quando você já tem que passar pela segunda vez terceira vez pelo caminho é chato e não são todos os caminhos que você vai ter a carroça tem caminhos mais longes ou cidades mais longes que não tem o serviço de carroça então você vai andar você vai voltar você vai falar putz eu acho que eu queria fazer alguma coisa naquela cidade você vai andar tudo de novo da canseira você tem que planejar muito a sua rota no jogo e isso pode pegar alguns jogadores e eu acho que combando com isso soma a variedade de inimigos que eu achei pouca por tamanho do jogo e pelas vezes que você fica andando nos mapas basicamente cara do início ao fim você vai encontrar goblins saurianos que é tipo um bicho lagarto e variações desses inimigos um goblin de armadura que é um outro tipo de goblin e uns humanos também que são tipo uns bárbaros uns bandidos e variações dentro disso um sauriano de veneno e um sauriano às vezes de fogo e um goblin de armadura um goblin que fica mais escondidinho ali e também os bichão grande né tipo ogro grifo esses são legais quando você encontra a luta é legal escalar e tal é sempre legal mas assim você vai enfrentar igual o Skyrim você vai enfrentar 200 dragões no Skyrim você vai enfrentar 200 ogro você vai enfrentar grifo nem tanto grifo até é mais limitado mas ogro ciclope você vai encontrar muito você vai derrotar uns 30 na sua jornada vai chegar uma hora que você vai ver mais um ciclope e você vai derrotar ele rápido então assim ele não tem muita variedade e você tem as dungeons que você entra e são os mesmos inimigos e às vezes você cria uma expectativa no final da dungeon o bichão que está lá na dungeon quando tem é um ogro que você já enfrentou 200 vezes ele está preso dentro da dungeon no começo muita novidade bacaníssimo depois começa a dar uma leve arrastada você pode dar fast travel ele é bem limitado você tem pontos do jogo que você pode usar fast travel e você tem um item que você ganha assim como no primeiro que você pode criar o seu ponto de fast travel mas isso é muito limitado e vai demorando você conseguir ganhar isso não é de imediato e você tem um item que você utiliza que é a pedra barca que você utiliza para fazer o fast travel e elas também são limitadas são caras então você vai pensar muito antes de usar e você vai querer economizar então ir de alguns pontos você vai olhar e falar isso aqui não é tão longe é melhor ir andando ou você simplesmente vai ter que ir andando porque você não tem a opção de fast travel daquele ponto por mais que você tenha um item para fazer fast travel e você vai andar de novo então é aqui que para mim o jogo vai dar uma separada no povo você vai andar caminhar muito tenha em mente que você vai fazer isso e você não vai ver tanta variação de inimigo assim no começo vai ser muito legal mas eu acredito que depois de umas 15 horas 20 horas vai começar pode começar a dar uma cansada se você for fazer as áreas que você já estava fazendo se você já estava andando eu particularmente achei muito gostosinho explorar gostei muito é um estilo de jogo que eu gosto que ele não aponta as coisas para você então eu me diverti eu fui me sentir um pouco mais cansado mais para a reta final do jogo mesmo onde eu tinha que às vezes revisitar muito lugar que eu já tinha explorado então eu já sentia que eu não queria muito ir lá mas eu precisava e acabou que eu fazia uma speedrun eu ia correndo até aquele ponto mas eu achei bem gostosinha a exploração mas tem esses pontos que podem chegar a ser uns pontos que vão pesar para algumas pessoas com certeza que é uma pouca variação e um mapa que depois da segunda ou terceira vez você dá uma cansadinha de andar por ele e só para falar das quests e side quests o jogo não diferencia muito de side quests principal de side quests secundária você vê que tem que ver pela história e muitas vezes ele não vai te apontar onde é ele vai falar eu preciso de tal coisa mano e você se vira você tem que derrotar tal bicho você se vira ele não vai apontar no mapa em alguns casos ele vai apontar e em outros você vai ficar perdido então é normal você ficar perdido na quest principal talvez você querer ajuda do Google ou você sair fuchicando as vezes você precisa fazer uma outra quest para lá progredir uma outra quest ele acontece eu particularmente achei legal o sistema de quest dele a gente tem NPCs no jogo também que a gente pode dar presentes e ganhar afinidade até agora eu não descobri como é que funciona o sistema de presentes eu dei presentes para vários NPCs e nada aconteceu devem ser NPCs específicos que vão te desbloquear algumas coisas e a gente vai ter que esperar a galera descobrir também então eu acredito que tem assim bastante segredinho em volta de NPCs se você der presente para eles então a gente pode descobrir umas coisas mais para frente ainda e a otimização do jogo a otimização do jogo eu testei no Play 5 e no PC e ela está ruizinha no PS5 principalmente na cidade em alguns momentos do combate quando tem muita movimentação muita coisa eu senti que cai fácil para 25 FPS vendo meus olhos a cidade de Vermont que é a primeira cidade principal ela é bem lagada mesmo você sente na cara dura no PC eu tenho uma 3060 com um Rise 5900 e no PC no alto deixei tudo no alto ele fica ali rodando entre 40 FPS e na cidade onde eu senti mais problema no Playstation ele cai para 32 33 não chegou a cair para baixo de 30 comigo mas caiu nisso daí e o DLSS eu senti que não muda nada nada eu vi casos que piora até então assim o jogo fica mais feio fica pior então é uma coisa que eles vão ter que arrumar espero que eles arrumem até o lançamento mas está avisado aqui que a otimização do jogo não é boa não está muito boa não e a duração do jogo eu zerei ele em 50 horas ainda tem coisa para fazer tem coisa para descobrir e tem finais ainda que você pode desbloquear com cutscenes extras e diferentes então esse tempo aí vai para mais se você explorar tudo acho que 60, 70 horas e olha lá e tem o New Game Plus que você pode fazer com a mesma build que você está com o mesmo dinheiro você vai recomeçar o jogo do zero então conclusão lado bom Dragon's Dogma é legal muito divertido o combate é muito bom a variação de classe é legal você pode ficar trocando quando você está enjoado você troca teste das coisas é divertido para caramba você descobre coisas roubadas e tal de ser forte o mapa a exploração também eu achei muito boa o fato de você não ter tudo sendo entregue você mesmo tendo que debravar você sente uma aventura do Senhor dos Anéis ali entretanto essa exploração pode cair um pouco depois que você já explorou tudo e você ainda tem que passar pelos mesmos caminhos isso pode ficar meio enjoativo meio monótomo em alguns casos e a variação de inimigo que peca logo depois de um tempo você começa a sentir isso você está derrotando sempre os mesmos inimigos e você já começa a querer ignorar eles porque você já está 40 horas jogando e você está vendo goblins ali e variações dele então isso aí é um ponto e a otimização do jogo que realmente não está legal espero que até o lançamento eles melhorem essa otimização mas no fim Dragon's Dogma é um jogaço eu acho que ele vai ser sim um jogo os melhores jogos do ano dependendo de como for a recepção da galera nesse ponto que eu acho que pode dividir um pouco mas para mim foi um jogo mega divertido e você tem que colocar na balança se tudo isso que eu falei vai ser um jogo que você vai curtir mas é isso meus queridos espero que tenham gostado desse vídeo que eu te vejo um abraço até a próxima e tchau tchau tchau